Pai, você é muito importante para mim. Você é o melhor pai do mundo. Te amamos. Papai, eu te amo. O senhor significa muita coisa para mim. Pai, obrigado por tudo que você me fez. Você é muito importante para mim. Parabéns. Pai, você é muito importante para mim. Eu te amo. Feliz dia dos pais. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Conta a minha boneca. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Papai, eu te amo. Te amo, papai. Um beijo. Tchau. Meu pai não é só meu amigo. É meu companheiro, meu amigo e quem eu posso confiar. Te amo, pai. Pai, eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. Papai, te amo. Muito obrigado por tudo. Papai, nós te amamos. Você é um exemplo na nossa vida. Pai, você é muito especial para nós. Obrigado por tudo. Te amo. Pai, você é tudo para mim. Papai, eu te amo muito da minha vida. Papai, eu te amo que você é muito legal jogar bola comigo e brincar comigo. Pai, te amo. Obrigado por ser cuidadoso e querer o melhor de mim. Beijos. Pai, eu te amo muito da minha vida. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo do fundo do meu coração. Gosto muito de você. Pai, eu te amo muito. Faço tudo por você. Pai, eu te agradeço por tudo que você fez na minha vida. Tchau. Papai, eu te amo muito. Beijo. Tchau. Pai, eu te amo. Obrigado por tudo que você já fez por mim. Pai, eu te amo. Você é tudo para mim. Feliz dia dos pais. Te amo, pai. Papai, eu amo você por tudo. Papai, te amo. Papai, te amo. Papai, te amo. Obrigado por tudo. Eu te amo, papai. O mesmo está. Papai, eu te amo. Eu agradeço muito a Deus por você existir. Um beijo da sua filha muito querida. Papai, eu te amo. A melhor pessoa da família é você. Mas eu sei que eu te amo mesmo. E eu quero que você sempre fique ao meu lado. E tudo isso e mais ainda que eu te amo. Feliz dia dos pais. O mesmo papai, eu amo. O mesmo está. O mesmo papai, o mesmo está. O mesmo papai, eu te amo. O mesmo está. O mesmo papai, o mesmo ради eu te amo. Daí que dá, amém Aleluia Braços abertos, sorrisos discreto Olhar tão profundo e singelo És tudo o que eu quero Um amigo sincero Que faz meu caminho mais belo Os segredos do meu coração Eu posso te contar És meu amigo maior Que a alegria me dá Não se pode medir As palavras são expressárias O amor que eu sinto contigo, meu pai Não cabe nessa canção És para mim um farol Referência que traz direção Que Deus te abençoe, meu pai Que domine os caminhos do teu coração Braços abertos, sorrisos discreto Olhar tão profundo e singelo És tudo o que eu quero Um amigo sincero Que faz meu caminho mais belo Você reduz no meu coração Eu posso te contar Não se pode medir Eu quero que tem Não se pode medir O que eu quero